É o bicho, Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Hoje eu acordei pensando naquelas garopas, deixa eles achar que nós estamos cani de toca Manda o gerente expor o dinheiro na bolsa, se contradizem, engatilhar e não da outra Já mandei o papo pra todo mundo ir pro chão, quem paga de herói o destino hoje é caixão Pega o segurança e toma dele aquele oitão, antes que ele reage e já age na emoção A fuga tá armada, nós parte de meiotão, depois na quebrada nós queima aquele verdão A fita foi quente, foi sendo inteligente Hoje eu acordei pensando naquelas garopas, deixa eles achar que nós estamos cani de toca Que eu te apresento, verdadeiro vida louca, eu tô no meu corre, não tô no mundão à toa Hoje eu acordei pensando naquelas garopas, deixa eles achar que nós estamos cani de toca Que eu te apresento, verdadeiro vida louca, tec e o CK que vem fodendo a porra toda Hoje eu acordei pensando naquelas garopas, deixa eles achar que nós estamos cani de toca Manda os gerentes, pôr o dinheiro na bolsa, se contradizer, engatilhar e não dar outra Já mandei o papo pra todo mundo ir pro chão, quem paga de herói o destino hoje é caixão Pega o segurança e toma dele aquele oitão, antes que ele reage e já age na emoção A fuga tá armada, nós parte de meiotão, depois na quebrada nós queima aquele verdão A fita foi quente, foi sendo inteligente, no final saí com o telefone da tendente Hoje eu acordei pensando naquelas garopas, deixa eles achar que nós estamos cani de toca Que eu te apresento, verdadeiro vida louca, eu tô no meu corre, não tô no mundão à toa Hoje eu acordei pensando naquelas garopas, deixa eles achar que nós estamos cani de toca Que eu te apresento, verdadeiro vida louca, tec e o CK que vem fodendo a porra toda Hoje eu acordei pensando naquelas garopas, deixa eles achar que nós estamos cani de toca